Não, sem chute É só derrubar É só judô, cara, puro judô Não, vai segurando a roupa também Quebrou o crânio Quebrou o crânio Quebrou o crânio Vai, explodiu, meu, tu viu o barulhão Oce, pá, quebrou, olha ali Ah, mas daí eu vou pôr sua baba E ele deu de coco no chão